Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Ela vai alimentar a sua alma, ela vai falar ao seu coração. Você será muito abençoado com a leitura deste dia, ou ouvindo, ou lendo aí na sua própria Bíblia. Tenho certeza. Hoje é 28 de março e nós vamos ler os seguintes textos da Palavra de Deus. Já estamos quase chegando no final do mês, faltam apenas mais três dias. Hoje nós leremos Deuteronômio capítulo 9, versículo 1, até Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. Deuteronômio 9, 1 até 10, versículo 22. Depois nós vamos a Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 21. Lucas 8, 4 até Lucas 8, 21. Depois nós vamos ao livro dos Salmos, Salmo de número 69, versículo 19 até Salmo 69, versículo 36. Provérbios, nós vamos finalizar em Provérbios capítulo 12, versículos 2 e 3. Você tem a imagem desses textos projetadas aqui na imagem desse vídeo, na thumbnail desse vídeo. E você também tem esse post lá no meu Instagram, que você pode compartilhar, pode imprimir, pode fazer como você quiser. E você tem também ele lá no nosso grupo no Telegram, para você poder compartilhar à vontade aí nos seus grupos de WhatsApp. Façam isso, viu gente? Lá do Telegram você pode copiar para o seu celular e compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, se você quiser. Bom, que Deus abençoe a nossa leitura, que ela seja uma bênção, tanto para mim e para você. Diz assim Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1. Ouça ó Israel, hoje você atravessará o Rio Jordão para ocupar a terra que pertence às nações, muito maiores e muito mais poderosas que vocês. Povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos enaquins, que eram gigantes, né? Dizem que Golias, o gigante, teria vindo aí desses enaquins, descendentes desse povo aí. Você já ouviu falar o ditado? Quem é capaz de resistir aos enaquins? Esteja certo, porém, que hoje o Senhor, seu Deus, vai adiante de você como fogo devorador. Meu Deus! Ele os derrotará e os humilhará diante de vocês, para que vocês os expulsem e os destruam rapidamente, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor, seu Deus, tiver feito isso por você, não diga em seu coração, O Senhor me deu essa terra porque sou justo. Não! É por causa da perversidade das outras nações que Ele as expulsa de diante de você. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês somente por causa da perversidade delas e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhes dá essa terra como propriedade porque você é justo. Pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Lembre-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. Até mesmo no Monte Sinai, tanto provocaram a ira do Senhor que Ele esteve a ponto de destruí-los. Isso aconteceu quando eu estava no monte recebendo as tábuas da pedra gravada com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Passei quarenta dias e quarenta noites ali e, durante todo esse tempo, não comi nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu as duas tábuas nas quais gravou com o seu próprio dedo todas as palavras que lhe tinha proclamado do meio do fogo quando estavam reunidos ao pé do monte. Passados quarenta dias e quarenta noites, o Senhor me entregou as duas tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Então o Senhor me disse, levanta-se, desce agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram metal e fizeram um ídolo para si. O Senhor também me disse, vi como esse povo é teimoso e rebelde. Fique de lado e eu os destruirei e apagarei o nome deles de debaixo do céu. Depois, farei de você e de seus descendentes uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Então, enquanto o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando nas mãos as duas tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês tinham pecado contra o Senhor seu Deus, tinham derretido metal e feito para si um ídolo em forma de bezerro. Como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado, então peguei as duas tábuas de pedra e as joguei no chão, despedaçando-as diante de vocês. Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante quarenta dias e quarenta noites. Não comi nem bebi coisa alguma por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira. Tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-lo. Mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que haviam feito, o derreti no fogo e o moí até virar pó fino. Em seguida, joguei o pó no riacho que desce do monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá, em Quibrote, Raatavá e em Cadesbarneia. O Senhor deu a seguinte ordem. Subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que os conheço. Oh, misericórdia! Prostrei-me diante do Senhor durante quarenta dias e quarenta noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse, Oh, soberano, não destrua este povo. Eles são o teu povo, a tua propriedade especial a quem resgatastes do Egito com teu grande poder e tua mão forte. Peço que te lembres dos teus servos, Abraão, Isaac e Jacó, e não leves em conta a teimosia, a perversidade e o pecado deste povo. Se os destruíres, os egípcios dirão, eles morreram porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido dar a eles. Outros talvez digam, ele os destruiu porque os odiava, levou-os ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são o teu povo, a tua propriedade especial, que tiraste do Egito com tua mão forte e teu braço poderoso. Naquela ocasião, capítulo 10, versículo 1, E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira de acássia e cortei as duas tábuas de pedra, como as anteriores. Subi ao monte, levando as tábuas na mão. Mais uma vez, o Senhor escreveu os dez mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado do meio do fogo no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então, virei-me e desci o monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jacã e viajaram para Mozerá, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida, viajaram para Gudigodá e de lá para Jotibata, terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou as tribos de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor para servi-lo e pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são as suas responsabilidades até hoje. Por isso, os levitas não têm porção alguma de terra como herança entre os irmãos israelitas. O próprio Senhor é sua herança, conforme o Senhor seu Deus lhes prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor, quarenta dias e quarenta noites, como da primeira vez. E também, dessa vez, o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então, o Senhor me disse, levante-se, siga a viagem e guie o povo, para que entrem e tome posse da terra, que jurei dar a seus antepassados. Agora, Israel, o que o Senhor seu Deus requer de vocês? Somente que você tema o Senhor seu Deus e que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhes dou para seu próprio bem. Veja, os mais altos céus e a terra e tudo que nela há pertencem ao Senhor seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a Ele de coração e deixem de ser teimosos, pois o Senhor seu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Quando fizerem juramento, jurem somente pelo nome dEle. Somente Ele é seu Deus, o único digno de seu louvor, aquele que, por vocês, fez os milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas setenta pessoas. Agora, porém, o Senhor seu Deus os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Aleluia! Que Deus poderoso, né? Agora vamos, apenas um comentário, né? Veja como Deus, Ele não gosta da atitude pecaminosa, das pessoas que não cuidam dos seus mandamentos. Isso é uma advertência para nós, nos dias de hoje, olhar para os mandamentos de Deus para a nossa vida. Agora nós vamos a Lucas capítulo 8, versículo 4, que diz assim, Lucas 8, de 4 até o 21. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus, e Ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava as sementes pelo campo. Algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas, e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil, e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada. Quando Ele terminou de dizer isso, declarou, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu, A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho, representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles, e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo, e depois desanimam quando enfrentam as provações. Até que as que caíram entre os espinhos representam os que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e, com paciência, produzem uma grande colheita. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde a sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo o que está escondido será revelado, e tudo o que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois aos que têm, mais lhe será dado, mas do que não têm, até o que pensa ter lhe será tomado. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-los, mas não conseguiram chegar até ele por causa da multidão. Alguém disse a Jesus, Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus respondeu, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Agora vamos no livro do Salmo, Salmo de número 69, dos versículos 19 até o 36, que diz assim, Se ao menos alguém tivesse piedade de mim, Quem dera viesse me consolar, Em vez disso, põe veneno em minha comida, Oferecem vinagre para matar minha sede, Que a mesa farta diante dele se transforme em laço, E que sua prosperidade se torne armadilha, Que seus olhos se escureçam para que não vejam, E seu corpo trema sem parar. Derrama tua fúria sobre eles, Consome-os com o ardor da tua ira, Que as casas deles fiquem desoladas, E que não reste ninguém em suas tendas, Pois insultam aqueles a quem castigaste, E acrescentam dor a quem feriste. Amontoa uns sobre os outros os pecados deles, Não permitas que sejam absolvidos, Apaga o nome deles do livro da vida, Não deixes que sejam incluídos entre os justos, Estou aflito e sofro, Socorre-me, ó Deus, com tua salvação. Então louvarei o nome de Deus com cânticos, E o exaltarei com ações de graça, Pois isso agrada ao Senhor, Mais que sacrifícios de bois, Mais que ofertas de touros com chifres e cascos, Os humildes verão, Deus agir e se alegrarão, Anime-se todos que buscam socorro em Deus, Pois o Senhor ouve o clamor dos pobres, Não despreza seu povo aprisionado, Louvem-no, Céus e terra, Mares e tudo que neles se move, Pois Deus salvará Sião, E reconstruirá as cidades de Judá, Seu povo viverá ali em sua própria terra, E se estabelecerá, Os descendentes dos que servem a Deus, Herdarão a terra, E os que o amam, Ali viverão em segurança, Vamos finalizar agora com provérbios capítulo 12, Versículos 2 e 3, O Senhor aprova a pessoa de bem, Mas condena quem planeja o mal, A perversidade nunca traz estabilidade, Mas a raiz dos justos permanecerá firme, Esta é a palavra do Senhor, E que ela possa ter falado ao seu coração, Em nome do Senhor Jesus, Lembre de deixar o seu like, O seu joinha, De compartilhar também com um amigo, E de me seguir lá no Instagram, Compartilhando esse post, Lá nas suas redes sociais também, Que Deus te abençoe, Em nome do Senhor, E até amanhã. E até amanhã. E aí